Sobre isso que você tá falando de ser atemporal, atemporal e circunstancial, você teve um tempo atrás que você falou sobre um tema que foi resumido a ele está querendo atualizar a Bíblia. Sim. Como lidar com um livro tão antigo, com um contexto diferente, num continente diferente, com circunstâncias e situações diferentes, com uma inteligência diferente em 2022, pra não cometer a ignorância e a burrice que o crente tá fazendo hoje com a Bíblia pra excluir, pra odiar e pra matar gente? Como que a pessoa consegue ter esse equilíbrio sem cair nesse papo que eles estão falando de que, ah não, não pode atualizar, não pode modificar, Deus é o mesmo, Deus não mudou, então Deus continua odiando homossexuais. Deus continua, caramba, mas tá escrito! Como lidar com esse livro? Não lendo literalmente. E entendendo que a Bíblia também é um livro datado. Então, por exemplo, vamos pegar os temas mais complexos da ética de Paulo. Gênero, mulher, escravidão, política. Então, por exemplo, o Paulo diz assim, olha, que nós temos que nos submeter a toda autoridade civil, que foi posta por Deus. Então, não podia ter tido impeachment da Dilma. A gente tem que se submeter. Deus põe, Deus tira. Como assim, Deus põe e o Congresso tira? Quem põe o presidente no lugar em que ele está? É a urna ou é Deus? Deus através da urna? Tá vendo como que é complexo? Então, você pegar uma sociedade construída com a lógica do Império Romano, tem um imperador, e você transpor literalmente isso para uma sociedade que é um Estado democrático de direito, com um regime democrático, você tem que atualizar esse conceito aqui. Você tem que ler o que o Paulo disse sem dizer. e não disse, mas disse. Esse exemplo da política é muito interessante. Romanos 13. Ele diz, olha, você tem que se submeter à autoridade civil, porque ela é divinamente instituída. Porque quem colocou lá o imperador foi Deus. E o Paulo diz, olha, o imperador é servo de Deus. A autoridade civil é servo. Ele usa a palavra leiturgos, de liturgia. O leiturgos é o mesmo que o Simeão, com o turno sacerdotal no templo, quando Jesus é apresentado no templo, o nenenzinho, ao oitavo dia. Simeão, sacerdote, era um leiturgos. A autoridade civil também era um leiturgos. É o que o Paulo fala em Romanos 13. De Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo sem dizer. Se ele estivesse diante de um tribunal romano e alguém perguntasse, o senhor concorda e se submete ao imperador? O senhor concorda com a autoridade do imperador romano e se submete? Claro. Foi postular por Deus. É servo de Deus. Beleza. Escapou. Mas o que ele disse sem dizer? Que acima do imperador está Deus. Porque o imperador age por delegação divina. Toda vez que o imperador começa a agir, traindo o propósito da delegação divina que ele recebeu, ele perde a legitimidade. Ele é servo de Deus. Ele não é autônomo em relação a Deus. O que o Paulo disse sem dizer foi, eu me submeto a todo imperador que faz a vontade de Deus. Não fez a vontade de Deus, eu não me submeto. Mas se ele dissesse isso explicitamente, dessa maneira que eu acabei de dizer, ele talvez não sobrevivesse. O que eu quis dizer com atualizar a Bíblia é o que está na Bíblia que foi dito sem ser dito. Mais do que isso, o Paulo, ele legitima a escravidão. Ele sabota a escravidão. Mas ele legitima. Quando ele manda o escravo Onésimo voltar ao seu senhor Filemon, ele legitima. Mas ao mesmo tempo ele diz que Filemon deveria receber Onésimo como quem recebe é um irmão. Ele sabota. Foi isso que eu quis dizer com atualizar. Se você ler literalmente, sem perceber o que está dito nas entrelinhas, sem perceber o que foi dito sem ser dito, você vai continuar escravizando gente, lendo a Bíblia para justificar. Você vai continuar mantendo mulher calada na igreja. Eu acho interessante. Todo mundo que me criticou porque eu mandei atualizar a Bíblia, está cheio de pastora. Elas deviam ter ficado caladas. Elas deviam nem ter falado, nem entrar nessa discussão. Deviam conversar com o marido em casa, porque é isso que a Bíblia diz. Então, eu acho interessante isso. Divórcio. Usar o véu. Então, ler a Bíblia literalmente é necessariamente usá-la como um instrumento de morte. se você não ler a Bíblia como um livro vivo, você vai congelar a Bíblia e tudo aquilo que é congelado deixa de ser da ordem, da liberdade, da eternidade, da espiritualidade e vem para a ordem da religião, do dogma, do que é decodificável, administrável e manipulável humanamente. Não precisa do Espírito Santo. Se você traz a Bíblia como um livro vivo que se autoatualiza a cada geração, você precisa do Espírito Santo. Você precisa se ajoelhar, você precisa jejuar, você precisa ouvir a voz de Deus. Agora, se você acha que já entendeu a Bíblia, leva a sua cartilha, vai evangelizar a África, a Índia, os povos originários do Brasil, leva a sua cartilha. Não precisa nem levar a Bíblia, leva o seu manual de catequese, que está bom.